É a única parte da letra que eu sei Não, mas olha só, olha só, é ganda só, é ganda só Eu vou por aí, ó, tá aí a passar, ó, ó Ah, pois é, mano, niggas, ah, pois é, mano, essa sócia, mano, cantava, é, mano Como é que é? Eu sou o Vini, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal Hoje vamos jogar Titanfall E hoje eu vou dar, eu chamo-lhe, aqui tá Sniper porque eu ainda não mudei Mas, ó, isto é assim, Vini Tryhard Loser E nem cabe mais, olha, tá mesmo à medida Vini, o Tryhard Loser E vocês perguntam, ó, Vini, mas por que é Tryhard Loser? E para quem não sabe o que é Tryhard Loser O Tryhard Loser é um gajo que, pá, que dá o seu máximo e mesmo assim não consegue Não consegue, né, mas é isso Pois não Ah, pessoal, esta arma, pá, eu não sei Eu não sei qual é a definição desta arma, mano Há pessoal que se dá bem com ela Há pessoal que não dá, que é tipo eu Ou às vezes dá, outras vezes parece que não dá, não sei É bem difícil de jogar com esta arma Os atores vão fazer aqui uma gameplayzinha com ela Para vocês verem como é que é Mas ela basicamente é uma semi-automática Vocês não sei se conseguem ver, o fire rate é 33 Tipo, dá para fazer rápido fire Mas não é a mesma coisa que uma metralhadora E num jogo tão acelerado como o Titanfall 2 É extremamente importante que vocês matem o mais depressa possível Ao caso contrário Vais do caixão para a cova E vais com o caralho Pessoal, basicamente o loadout é este Eu vou usar Steam e vou usar Firestar Provavelmente, eu não vou usar a arma anti-Titan Apesar de que provavelmente muitas das vezes vou me ver à rasca Quando tiver Titans ao pé de mim Não vou poder fazer nada a não ser fugir Ou chamar o meu Titan caso o tenha Mas esta secundária Eu não sei mano Eu se calhar até vou traiar a dar ainda mais Oh, qual é que é o revólver? É esta Wingman, não sei o que Ok, esta é aquela spread É mesmo esta mano Ai que power revólver Não, é esta, esta aqui é que é Revolver mano Ai Meu Deus Aquele gameplay vai correr tão mal E pronto pessoal A gente hoje para a gameplay Fiquem aí com a intro A gente vê-se já 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 a seguir Até já pessoal Ei 06 Vai dar merda Vai dar merda Eu vou ter Oh pessoal Estou com ela na mão ou não? Mostra lá Exatamente Meu Deus do céu Ui Já está Pronto Já fui o caralho Olhei para o lado errado Oh, oh, oh É fodido mano A ver se ele volta Não volta O gajo pensou que eu estava atrás Então mano Estou mesmo a atrofiá-la mano Ok, um Desce Vai-te embora Vini Não está fácil não Estou mesmo a atrofiá-la Estou mesmo a atrofiá-la O que? Que a gente pôs um escudo A atrofiá-la Que? O que? O que é que eu não dou? Caralho Já estava ali mano Foda-se O problema é que eu estou a medo mano Porque se eu vou para cima deles eu estou morto Olha lá O que é melhor que isso? Pegue-o 6-4 Caralho Não sei como é que ninguém tem titans ainda Sete no cais que era de tarde É uma merda mano Ai, oh puto. Ai, oh puto. Ainda vem os gajos com Smart Pistols, mano. Que é mesmo pelo ser ornado, mano. Completamente, mano. Para o gabino, foda-se. Vamos embora. Esses gajos estão brincando com isso. Vamos embora, foda-se. Só titans. Meu Deus. Meu Deus. Não passei daqui. Sniper. Corte. Sólido. Seguindo o seu lead, piloto. Unite de base hostiles. Acabou o target. Mata um gajo, cara. Mata um gajo, cara. Mata um gajo. Pai hostiles. Tanto um gajo. Ainda podemos ganhar. Vamos fazer isso, 6-4. Olha, eu matei-me. Olha o Vinicius. Não dá, mano. Engage em guarda. Seguindo o modo, engage. Olha cá, cara. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Meu Deus do céu, mano. Queria apanhar a bateria, mano. Feito a otário. Olha. Vem cá. Vem cá. Onde é que é aquela sniper de um cabrão? Está a me matar duas vezes? Já está ali, mano. virouca-te. Vem cá. Apenas uma melhora. Vão apanhar a pilha. Vão apanhar a pilha. Ok, ele cagou para mim. Menos mal. Dominando como um verdadeiro 64. Caralho. Ele viu-me? Não viu-me. Ainda podemos vencer. Vamos fazer isso 64. Ok. Sustos assim caralho. Porra, estou bem concentrado. Estou bem concentrado. Estou a entrar em modo trans. Trans, 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 trans. Modo trans. O que diabos? Vá fora, big pool. Vamos pegar eles no próximo lugar. Perdemos o jogo. Estou morto. Bem, já deu para jogar aqui um bocadinho e tal. E depois vou trazer, eu vou treinar com ela. Depois prometo que terá ganho um vídeo meu. Aí mesmo completamente toonar os gajos todos. Porque isto é, esta arma mano. Pronto. É como no Rainbow Sixx. Uma DMR, tipo... Por mais que joges bem, pegas numa DMR, podes não fazer nada. Estás de treinar a arma, né? Ou então não. Não sei. Se calhar estou para aqui dizer uma merda qualquer. Mas é, a opinião que eu tenho é esta. Quando é armas assim semi-automáticas. O gajo está habituado a jogar com machine guns ou atrelhadores, né? Acho que é um bocado... Leva-lhe um processo toda da pressão, né? Mas pronto só. Foi a gameplay de Time Football 2. Eu não consegui fugir. Este gajo agora também não vai conseguir. Está por cima. Foi espanhado, mano! E a nossa equipa não era assim tão má. Mas pronto só. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o vosso like que a gente vê-se no próximo vídeo. Fiquem bem. Fui!